E aí pessoal, você por acaso tá precisando de comprar um celular de qualidade, mas não sabe qual aparelho comprar? Nesse vídeo aqui eu vou te ajudar. Hoje nós vamos ver os melhores celulares bons e baratos de verdade que tem 6 GB de memória RAM. Esse vídeo foi feito com base em várias análises técnicas e lembrando, pra você ver os preços atualizados e também adquirir mais informações, eu vou deixar o link de cada um dos aparelhos aí na descrição e no comentário fixado, beleza? Então é isso aí, sem mais delongas, bora lá pro nosso review. Começando, o primeiro aparelho que eu quero falar aqui no vídeo é o Infinix Hot 11S, um celular bem potente que tem um desempenho bem legal pra jogos, mas que infelizmente não é tão conhecido por aqui. Pra quem não sabe, essa marca Infinix é uma empresa chinesa que vende bastante no mundo afora, do mesmo jeito que a Xiaomi, por exemplo. Porém, só recentemente que ela começou a vender aqui no Brasil. Enfim, o Infinix Hot 11S vem equipado com um processador MediaTek Helio G88, que é um octa-core de 2.0 GHz, 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno, além de suportar também um cartão de memória de até 512 GB. Esse processador octa-core de 2.0 GHz, junto com esses 6 GB de RAM, entrega um desempenho bem satisfatório pro aparelho. Qualquer jogo de Android que você instalar no celular vai rodar liso sem problema. E uma coisa que ajuda muito na hora da gameplay é a tela que esse aparelho possui. Ele vem com uma tela LCD IPS de 6.7 polegadas, que tem 90 Hz de frequência, e a maioria do pessoal já sabe, mas pra quem não entende muito disso, uma tela de 90 Hz aumenta bastante a imersão durante uma gameplay. Isso porque o normal de toda tela é ter apenas 60 Hz de frequência. Aí, como essa aqui tem 90 Hz, ela consegue jogar muito mais imagens na tela, deixando assim o jogo bem mais fluido. Enfim, agora sobre a questão das câmeras, o Infinix Hot 11s possui uma câmera traseira de 50 MP com resolução Full HD e também uma câmera frontal de 8 MP que também é Full HD. O interessante das câmeras desse aparelho é que todas elas são de qualidade HDR, o que deixa as imagens bem mais nítidas e com cores mais realistas. Ah, e as câmeras dele também possuem modo retrato, que é aquele modo que desfoca o fundo de uma imagem, e também vem com modo noturno, que é aquele modo que tira fotos claras e boas, mesmo de noite ou em ambientes de pouca luz. Se a câmera também é importante pra você, então o Infinix Hot 11s é uma grande opção nesse quesito de câmeras. Agora, você já ouviu falar em NFC? Essa é uma tecnologia que esse aparelho tem e que faz o seguinte, quando você for realizar o pagamento via cartão, é só você encostar o seu celular na máquina de cartão, que o pagamento já é realizado. Como hoje em dia todas as máquinas de cartão têm aproximação, então é só fazer isso que você nem vai precisar pegar a sua carteira. Eu pessoalmente uso essa tecnologia NFC e ela faz toda a diferença no dia a dia. E por fim, tem também a questão da bateria. O aparelho vem equipado com uma bateria de 5.000 mAh, que já é de bom tamanho, ela facilmente passa de um dia sem descarregar. Ah, e antes que eu me esqueça, eu também acho interessante mencionar que o Infinix Hot 11s é um celular que tem garantia de 2 anos para qualquer problema que aparecer. Eu estou mencionando isso porque, para mim, essa garantia maior que o normal é um grande ponto positivo. E continuando, o próximo celular bom e barato de verdade com 6 GB de RAM é o Realme 9i. As configurações técnicas do Realme 9i são um processador Qualcomm Snapdragon 680, que é um octa-core de 2.4 GHz, 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Armazenamento ex que pode ser expandido para mais 1 TB com um cartão de memória. Só para efeito de comparação, do mesmo jeito que o aparelho anterior, o Realme 9i também roda qualquer jogo de Android sem problema. A única diferença é que, como o Realme 9i tem um processador um pouco mais potente, o desempenho desse aqui vai ser um pouco superior do que o aparelho anterior. Uma coisa que ajuda bastante o Realme 9i a rodar jogos é o fato de que ele pode pegar 5 GB de memória do armazenamento interno e transformar em memória RAM. Desse jeito, ele consegue totalizar aí 11 GB de RAM, caso seja necessário para rodar algum jogo pesado. Inclusive, tem alguns aplicativos de Android que não rodam em qualquer aparelho, tipo o AutoCAD, por exemplo. Aí, no caso do Realme 9i, ele já consegue rodar esse tipo de aplicativo mais pesado, já que o aparelho pode aumentar a memória RAM e tem esse processador de bom desempenho. Se você gosta de jogar jogos mobile de forma competitiva, o Realme 9i é uma grande opção para isso. O aparelho também possui uma tela LCD IPS de 6.6 polegadas, que é um tamanho grande, e também tem 90 Hz de frequência. Eu já expliquei anteriormente, e você já sabe, né? Quanto maior a frequência da tela, maior é sua imersão durante uma gameplay. Enfim, mudando de assunto agora, vamos falar agora sobre a questão das câmeras. A Realme equipou esse aparelho com uma câmera traseira de 50 megapixels, de resolução Full HD, e também uma câmera frontal de 16 megapixels, que também é Full HD. A qualidade das câmeras já é boa, aí como elas também são câmeras HDR, a qualidade da imagem acaba ficando bem acima da média. E dentre as funções que a câmera pode fazer, nós podemos citar aqui, por exemplo, o modo retrato e também o modo noturno, que são tecnologias que hoje em dia já são praticamente obrigatórias em celulares mais tops, tipo esse aqui. E quanto à bateria, o Realme 9i possui uma bateria de 5.000 mAh, que é o padrão do nosso mercado atual, porém o diferencial é que ela tem um carregamento super rápido, que vai de 0 a 100% em apenas uma hora, e também pode passar aí de um dia e meio sem descarregar a bateria. E pessoal, eu sei que aqui no Brasil a marca de smartphones chinesa mais famosa é a Xiaomi, porém a Realme e a Infinix, que eu citei aqui no vídeo, são empresas que fazem aparelhos tão bons quanto os aparelhos da Xiaomi. Realmente vale a pena investir em um aparelho dessa marca. E por último, mas não menos importante, o último celular que eu preciso mencionar nessa lista é o Samsung Galaxy A22 5G. As configurações do Galaxy A22 5G são um processador MediaTek Dimensity 700, que é um octa-core de 2.2 GHz, 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno, armazenamento esse que é expansível até 1 TB com um cartão de memória. Todos os aparelhos desse vídeo têm um desempenho capaz de rodar qualquer jogo de Android sem problemas. Porém, se for pra gente ranquear a potência de cada um, primeiro fica o Realme, depois fica esse Samsung aqui, e depois o Infinix que eu falei primeiro no vídeo. Do mesmo jeito que os outros aparelhos do vídeo, o Galaxy A22 5G também tem um desempenho que se sai muito bem, tanto no uso de redes sociais como também rodando jogos e aplicativos mais pesados. E sobre a questão da tela, o Galaxy A22 5G possui uma tela TFT LCD de 6.6 polegadas, que tem 90 Hz de frequência, fazendo dele assim um ótimo aparelho pra quem gosta de jogos mobile, por causa dessa tela de alta frequência. Enfim, o maior diferencial do Galaxy A22 5G é que, como o próprio nome dele já diz, esse aparelho também é compatível com a internet 5G. Pra quem ainda não entende do assunto, a internet 5G basicamente é uma internet de chip tão rápida quanto a internet de Wi-Fi. E essa internet 5G já está começando a ser implantada no Brasil. Inclusive, em todas as capitais já tem o 5G, e a previsão é de que até o final de 2023, todas as principais cidades do país já tenham o 5G. Porém, pra usar esse novo sinal de internet, você vai ter que ter um celular que seja compatível, porque não é qualquer aparelho que vai funcionar o 5G. Por isso que já é bom começar a pensar em comprar um celular com 5G, tipo esse aqui, pra você já ser um dos primeiros a usar o 5G. Enfim, mudando de assunto, agora eu vou falar sobre a questão das câmeras. A Samsung equipou esse aparelho com uma câmera traseira de 48 megapixels, com resolução Full HD, e também uma câmera frontal de 8 megapixels, também com resolução Full HD. E, pessoal, a qualidade das câmeras do Galaxy A22 ficam bem acima da média, se a gente comparar com outros aparelhos dessa mesma faixa de preço, principalmente porque todas as câmeras deles são de qualidade HDR. Pra quem gosta de tirar fotos pra postar em redes sociais ou até filmar vídeos pro YouTube, o Galaxy A22 5G é uma boa opção pra isso também. Agora, lembra do NFC que eu já expliquei anteriormente? Pois então, o Galaxy A22 também possui NFC pra realizar pagamentos via aproximação. E, por fim, só pra finalizar, tem também a questão da bateria. O aparelho vem com uma bateria de 5.000 mAh, que, como eu disse antes, é o nosso padrão do mercado atual, e essa bateria facilmente passa de um dia e meio sem descarregar. E é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso vídeo dos melhores celulares bons e baratos de verdade, que tem 6 GB de RAM. Se você estiver com dúvidas, pode deixar um comentário que eu vou te ajudar e é isso aí. E lembrando, pra você ver o preço atualizado de cada um dos aparelhos e também adquirir mais informações, eu vou deixar o link de cada um deles aí na descrição e no comentário fixado, beleza? Então é isso aí, um forte abraço e até a próxima!